Como é que é? Como é que é? Você está gravando isso aí? Estou. Lembro. Eu lembro que ele estava em um jornal. Embulharam um tijolo, embulharam no jornal. Fala coisa do Arlindo. O cara grandão lá se meteu com ele. E ele foi atrás e embuleu um paralelepípedo no jornal. Vamos atrás. Eu botei no carro. Vamos lá. Sem interesse. Tempo que ela é mentira. Tempo que ela é mentira. Ele. Um cara grandão se meteu com ele. E ele pá. Trocou para uns tábuns. Mas sabe como é que ele não ia dar. E o cara era um Tyson. Aí eu falei. O que tu está vendo, negão? Estava de carro. Tinha um carro lá. Um carro prateado. Ele falou assim. O cara se meteu comigo. Ele com um jornal. Um paralelepípedo embulhado no jornal. E fomos atrás do cara. Mas o cara já tinha vazado. Ficou tudo certo. Isso, pai, quando você conheceu ele. Lembra do tijolo? Nós ficamos juntos pra sempre. Mãos que renem pra outras que tudo derramam. Fazer esse o som. Mãos honestas, amorosas. E nossas pobres mãos passam as cordas. Tem muito. Tem. Olhos. Tem os olhos verdes como as esmeraldas. Me deixa telos em eternas madrugadas. Tem dois que essa me coelho ao luar. Nenhum lugar qualquer. Olhos. Tem os olhos claros como águas limpas. As águas calmas em azuis e leves tintas. É no silêncio dele que vou me afogar. Se negros olhos tem. Da cor do breu. De ti eu sou. Se são castanhos eu. Eu te darei. O meu amor. Tcham, 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 tcham. Vai botar isso, mau? No site dele. A proibida traga ela pramotheria. Tcham, 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 tcham.